Muitas vezes as pessoas associam uma certa negatividade ao espaço do cemitério. Eu não sinto assim, porque efetivamente este é um lugar em que nós honramos aqueles que desapareceram. Para mim, vir cá é efetivamente vir ao seu encontro. Quando eu terminei de escrever o livro Morreste-me, eu senti que só o podia partilhar com os outros. Completamente, depois de o partilhar com o meu pai. E a forma que eu achei de o fazer foi vir aqui, justamente a este lugar, e ler esse texto de uma ponta à outra. Muitas vezes, quando venho aqui, acabo por dar notícias ao meu pai. Contar-lhe, por exemplo, dos meus filhos, contar-lhe dos meus sucessos, contar-lhe daquilo que eu acho que o faria feliz. Apesar do tempo que durou a sua doença, foi muito difícil o momento em que efetivamente morreu. Foi muito marcante para todos nós. A minha irmã mais velha estava grávida. Houve um dia em que nos disseram para irmos vê-lo, porque muito provavelmente não iria resistir. E quando voltámos para casa, ficámos à espera desse telefonema, que sabíamos que ia chegar. Quando tocou o telefone e nós pensámos que era essa notícia, chegou-nos uma notícia que foi completamente inesperada, que foi a notícia do nascimento da minha sobrinha. Nós não sabíamos sequer como é que havíamos de lidar com essa informação que não estávamos à espera. E uma hora depois voltou a tocar o telefone e aí sim era a notícia da morte do meu pai. Tínhamos essa mensagem enorme de nos parecer que ele tinha esperado para ainda ver essa neta nascer e depois poder partir. Já passaram bastantes anos, ainda assim eu continuo a escrever sobre ele. Eu, onde sinto mais a presença do meu pai, é em casa. Aqui na casa que os meus pais construíram, é naturalmente o lugar onde mais recordo o meu pai. é muito difícil não imaginar que a qualquer momento pode chegar o meu pai em novo, a minha mãe também em nova. No livro Morreste-me, existe o regresso de um filho à sua casa, depois da morte do pai, porque efetivamente esta é a casa que ficou vazia depois da morte do meu pai. Eu tenho um poema que fala justamente sobre o lugar à mesa. Foi um poema muito ligado a esse momento do luto do meu pai. Na hora de pôr a mesa, éramos cinco. O meu pai, a minha mãe, as minhas irmãs e eu. Depois, a minha irmã mais velha casou-se. Depois, a minha irmã mais nova casou-se. Depois, o meu pai morreu. Hoje, na hora de pôr a mesa, somos cinco. Menos a minha irmã mais velha, que está na casa dela. Menos a minha irmã mais nova, que está na casa dela. Menos o meu pai. Menos a minha mãe viúva. Cada um deles é um lugar vazio nesta mesa onde como sozinho. Mas irão estar sempre aqui. Na hora de pôr a mesa, seremos sempre cinco. Enquanto um de nós estiver vivo, seremos sempre cinco.